Boa tarde, nossos nobres deputados e nobres deputados, boa tarde a todos os servidores da casa, boa tarde a todos os presentes e convidados aqui, boa tarde aos assessores e demais profissionais, boa tarde a todos que estão nos assistindo pela TV Alerj. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Anuncio em regime de urgência, em votação, em discussão única. Projeto de lei 2517, de autoria do Poder Executivo, mensagem 3223, que dispõe sobre a criação da Secretaria de Estado de Governo Intergeracional de Juventude e Envelhecimento. Não, não, espera aí. Secretaria de Estado do Gabinete do Governador. Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável. Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor. Secretaria do Estado das Cidades, Secretaria do Estado da Mulher, Secretaria do Estado de Energia e Economia do Mar, Secretaria do Estado de Transformação Digital, Secretaria do Estado de Infraestrutura e Obras Públicas e da Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília e da Outras Providências. Parecendo as Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de assuntos da criança e do adolescente e do idoso favorável, de defesa do consumidor favorável, de assuntos municipal e desenvolvimento regional favorável, de defesa dos direitos da mulher favorável, de minas e energia favorável, de ciência e tecnologia favorável, de servidores públicos favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado doutor Serginho, Munir Neto, Fábio Silva, Renato Machado, Renata Souza, Brasão, Dani Monteiro, Marta Rocha e Carlos Macedo. Pendendo de parecer das Comissões de Constituição e Justiça, de assuntos da criança e do adolescente e do idoso, de defesa do consumidor e assuntos municipal e desenvolvimento regional, de defesa dos direitos da mulher, de minas e energia e ciência e tecnologia, de servidores públicos, de segurança pública e assuntos de polícia e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir pareceres da Constituição e Justiça, nosso nobre deputado Rodrigo Amorim. Nosso nobre deputado Rodrigo Amorim. Sr. Presidente, vou pedir a retirada da emenda 1, que é de minha autoria, portanto, posso dar o parecer. Nesse sentido, se fosse... A emenda número 1 não é da sua autoria, não, senhor. É a minha, é a minha, não é? Não, a sua é a 12, a 1 é minha. A sua é a 12. Está certo, está certo, está certo, está certo. Faltava um auxílio. É retirar, então, a emenda de minha autoria e dar o parecer, senhor presidente, favorável às emendas número 6 e 9, prejudicada a emenda 11 pela aprovação da emenda 6, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação, presidente. Sr. Presidente. Fala Luiz Paulo. Eu queria ponderar ao senhor relator, e eu prestei atenção ao seu parecer, o senhor acolheu as emendas 6 e 9, rejeitou a 11 pela aprovação da 6, mas eu acho que a emenda 11 poderia ser aglutinada a 6, mas não é essa a questão. Veja só, senhor presidente, está extinguindo 10 secretarias criadas por decreto e transformando isso em secretarias permanentes por lei. No meu entendimento, e foi uma tarefa dificílima, eu fiz uma emenda no sentido de revogar os decretos, porque isso vai ficar uma lei aprovada e os decretos continuam em pé. Então, eu tentei achar todos os decretos, listei, não sei se eu consegui atingir o alvo, mas achei que a vossa excelência ia pesquisar que decretos deveriam ser revogados. Não estou falando de voto divergente, não, estou fazendo uma observação. Nada de voto divergente. Divergência eu vou abrir daqui a pouco, aqui é só observação. Sr. Presidente, pedi licença, vossa excelência, para a medida do deputado Luiz Paulo. De fato, é uma questão de técnica legislativa e talvez a forma mais adequada era, de fato, estabelecer, listar cada decreto, mas eu também coloco aqui uma indagação, do seu ponto de vista regimental, que o que tem um condão de revogar decreto é o PDL. A lei ordinária, em tese, ela não tem essa eficácia de revogação de decreto, senão perde o sentido de ter o PDL. Então, nesse sentido que não especificamos ali, ponto a ponto, os decretos que estariam sendo revogados. Até porque a lei, na hierarquia das normas, tem superioridade a qualquer decreto. Sr. Presidente, o senhor me perdoe, o senhor é muito hábil, mas o senhor entrou por um caminho que não dá certo, porque, veja só, quando o senhor ainda não era formado, em direito, se colocava como último artigo, esta lei entrou em vigor na data da sua publicação, vírgula, revogadas as disposições de contrário. Mais tarde, isto caiu, porque é obrigado a dizer o que revoga. Não é decretos que possam ser revogados por PDL, é que estas secretarias foram criadas por decreto. Quando passam a ser criadas por leis, a própria lei que veio do Executivo devia trazer a revogação dos decretos originários. não é com um decreto estranho ao projeto, é o decreto de criação. Eu estou dizendo nesse sentido. Eu não estou criando óbvio, porque eu vou criar óbvio daqui a pouco, no mérito. Eu não estou fazendo voto divergente. Porque uma das emendas que eu fiz foi exatamente tentar achar os decretos. E foi uma... Eu fiz duas emendas. Uma... Número dois. E foi muito difícil, porque nem eu consegui ter certeza se eu consegui achar todo o decreto. Porque criou a secretaria por decreto, depois modificou por outro decreto, criou outra. Uma confusão de decretos. E tanto é verdade que nem o Executivo, na sua mensagem original, citou os decretos. Estou fazendo observação, porque é um... Não, a discussão é boa, a discussão é boa. Enfim, esse é o parecer, presidente. Obrigado, nosso nobre deputado Rodrigo Amorim. Parecendo assuntos da criança e do adolescente e do idoso. Munir Neto, por gentileza, nosso nobre deputado Munir Neto. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Acompanho a CCJ. Muito obrigado, meu nobre deputado. Pela defesa do consumidor, Fábio Silva. Nosso nobre deputado, Fábio Silva. Nosso nobre deputado, Dionísio Lins. Tiago Rangel. Deputado Carlos... Delegado Carlos Augusto. Daniel Libreiron. Valdecida Saúde. Rafael Nobre. Nosso nobre deputado, ao parecer, Rafael Nobre. Favorável, presidente. Acompanho a CCJ. Muito obrigado, meu nobre deputado. Rafael Nobre, de Nilópolis. Cidade Maravilhosa. Assunto Municipal de Desenvolvimento Regional. Nosso nobre deputado, Renato Machado. Carlos Macedo. Favorável, presidente. Opa, deputado. Muito obrigado, deputado. Carlos Macedo. Defesa dos direitos da mulher, Renata Souza. Nossa nobre deputada, Renata Souza. Nossa nobre deputada, Zeidã. Nossa nobre deputada, vice-presidente, Tiaju. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Muito obrigado, minha nobre deputada, que está aqui do meu lado. Muito bonita. Obrigado. Parecer, Minas e Energia, Tiago Rangel. André Correia. Brasão. Felipe Pobel. Nosso nobre deputado, Felipe Pobel, está aqui, se encontra. Acompanho a CCJ, presidente. Obrigado, nobre deputado. Ciência e Tecnologia. Nosso nobre deputado, Érika Takimoto. Muito obrigado, Érika. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Eu sou autora da emenda, então não posso dar o parecer. Posso? É. É sobre a emenda, não posso, não é? Tande Vieira. Nosso nobre deputado, então, Tande Vieira. Ah, sim, tá. Vamos saber. Felipe Soares. Nosso nobre deputado, Felipe Soares. Vitor Júnior. Você pode. É fecha o que eu sou. Anderson Moraes. Presidente. Ela pode. Fez? Ah, então tá. Então, nossa nobre deputada, Érika Takimoto. Acompanhando o parecer da CCJ. Tá. Muito obrigado, deputada. Servidores público. Nossa nobre deputada, Marta Rocha. Acompanhando o parecer da CCJ. Muito obrigado, nossa nobre deputada, Marta Rocha. Segurança pública, assunto da polícia. Março Galberto, nosso nobre deputado, Março Galberto. Se encontra. Felipe Soares, Carlinho, do BNH. Rodrigo Amorim. Nosso nobre deputado, Rodrigo Amorim. Senhor presidente, que comissão é? Segurança pública. Segurança, acompanha, 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 acompanha a CCJ, presidente. Acompanha a CCJ. Obrigado. Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle, André Correia. Carlos Macedo. Doutor Serginho. Acompanha a CCJ, presidente. Obrigado, Carlos Macedo. Sempre atento a isso aí, deputado. Com os pareceres emitidos, em votação substitutiva, forma final. Senhoras que aprovam, permanecem como estão, aprovados. Eu quero verificação de votação e quero encaminhar a votação. Obrigado, nosso nobre deputado. Verificação solicitada pelo nobre deputado Luiz Paulo da Rocha. Senhor presidente, eu encaminho daqui ou de lá? Pode ser de lá. Tranquilo, deputado. Senhor presidente, deputado Atila Nunes, é que o som hoje está muito alto, não é o tom da minha voz. Está muito alto. Mas, diria, senhor presidente, estou encaminhando a votação, porque vou votar contrário. E quero explicitar os motivos. O primeiro já o fiz. Dez secretarias foram criadas por decreto. Logo, a lei que recria essas secretarias, dando titularidade permanente às mesmas, deveria vir revogando os decretos. Mas são tantos e tantos decretos que nem o Poder Executivo tem os mesmos catalogados. E só mandou esse projeto, deputado Atila Nunes, porque eu entrei com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça e demonstrei, o Tribunal de Justiça acatou, que não pode se criar secretaria por decreto. A Constituição do Estado não o permite. Ponto. Então, primeiro ponto. Cadê a revogação dos decretos? Não tem. Dois, nem com nome tiveram preocupação. Eu entendo que uma secretaria extraordinária, deputada Élica Taquimoto, é quando você cria algo provisório. Está se criando, definitivamente, a secretaria extraordinária de representação do governo em Brasília. A representação do governo em Brasília sempre foi ligada ou à Casa Civil ou à Secretaria de Governo. Uma representação. Não dependeria de nenhuma secretaria. Deputado Atila Nunes, essa é a capa do Diário Oficial. Eu contei aqui, temos 30 secretarias, inclusive as 10 que estão sendo recriadas. Mas, na verdade, se eu contabilizar a Controladoria Geral do Estado, o Gabinete de Segurança Institucional e a Procuradoria Geral do Estado, que tem status de secretaria, são 33 secretarias. Eu tentei, e foi muito difícil, verificar quantos cargos comissionados teria essas 10 secretarias. Só consegui levantar por baixo sete delas. é a bagatela de 1.211 cargos comissionados. Aí fui buscar quanto ganharia cada cargo comissionado. O valor é relativamente irrisório. Mas cada cargo comissionado tem direitos a encargos especiais. E esses encargos parciais, quem define o valor, ou é o secretário, por exemplo, na pasta do turismo, ou o secretário Tutuca, ou o próprio governador. Falei, só cria na pasta, define na pasta do turismo, não a do governo, é o governador. Veja só. Então, nós não conseguimos nem medir o impacto de gastos. E dizer, senhor presidente, isso é que mais me deixa fora do sério, é dizer que a mera transformação de cargos e que isso não gera despesa é tratar o parlamento com uma casa de crianças com menos de dois anos de idade que não consegue compreender. Cada cargo comissionado gera um encargo. O encargo não está contabilizado, está aumentando o custo. E cada cargo comissionado sai do banco de cargos. Se sai do banco de cargos é porque ele não está sendo utilizado. Quando ele é ocupado, gera aumento de custos. Então, também fica claro que tudo isso está gerando aumento de custos. Sabe quantos cargos comissionados, deputada Célia, tem na secretaria de governo, só de cargos comissionados, 434 cargos comissionados. 434. De um total de 1.318 funcionários. Um terço da secretaria tem cargo comissionado. E esta regra é mais ou menos geral. Na secretaria intergeracional de juventude e envelhecimento saudável, tem 69 cargos no total. Os cargos comissionados são 68. Tem 68 cargos comissionados, extra-quadro, e um requisitado. Então, funcionário com matrícula do Estado não tem nenhum. E por aí vai. Secretaria das Cidades. O nosso secretário estava aqui ainda há pouco. O nosso Douglas Ruas. Não está mais aqui, não. Não estou vendo. Isso, antes dele chegar lá, tinha 119 cargos comissionados em 138 cargos, com 19 requisitados. Então, também não tinha funcionário. Funcionário com matrícula. E esses números vão se repetindo. O que você verifica no final? Que as secretarias é tudo de gente de fora. Não tem praticamente funcionário. Não tem legado a ser deixado. É tudo fruto de composições políticas. Um governo deve fazer composição política, sim. Não tenho nada contra. Tem os partidos que governam. Isso faz parte do jogo político. Mas tudo com a devida modicidade. E é claro que, com a minha fala, eu não vou convencer ninguém, seu presidente. Nem estou tentando convencer. Eu estou tentando pedir uma reflexão. Pedir verificação, porque é um projeto importante. Tem que ter 36 deputados votando a favor. e eu vou apresentar o meu voto contrário. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, meu deputado. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde. Para encaminhar pela bancada do PL, eu quero aqui encaminhar o voto sim ou a mensagem do governo do Estado com relação à regulamentação das secretarias. Acho, sim, muito importante a nomenclatura dessas secretarias estarem com as suas estruturas abertas, podendo, assim, representar cada um a sua... ter legitimidade para representar cada uma delas, com o nome ali. Eu acho isso muito importante. Então, eu quero encaminhar o voto sim pela bancada do PL e quero também chamar a atenção aqui, presidente, porque eu vejo que algumas pessoas que são contra esse projeto, eles são contra aqui no Estado do Rio de Janeiro. Mas eu quero deixar bem claro para eles que mesmo... Eu quero deixar bem claro que mesmo, mesmo que exista um aumento aqui no número de secretarias, não vai chegar nunca ao tamanho do governo federal que hoje bate recorde com 39 ministérios. O governo está mandando para cá uma mensagem que justamente regulamenta aquilo que foi feito aqui no Estado do Rio de Janeiro. Tá bom? Espero que os deputados aqui entendam que o Poder Executivo, ele é daquele que foi para a rua, tirou dois números, ganhou a eleição e hoje piloto do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado e voto sim pelo PL, senhor presidente. Obrigado. Parabéns aí pela bancada do PL. Eu quero também convocar todos os deputados que estão nos gabinetes para que possam estar aqui votando aqui sim, tá? Para encaminhar, presidente. Vou encaminhar nosso nobre deputado Rodrigo Amei. Pode encaminhar lá. Para encaminhar, presidente, pelo MDB. O MDB entende que é muito importante a matéria e vota sim, senhor presidente. Muito obrigado, nosso nobre deputado Rosenberg Reis. Senhor presidente, em primeiro lugar, me dirigir a todos os colegas e no início dessa fala, de encaminhamento para o voto sim, eu quero pegar um gancho na fala do deputado que me antecedeu, o deputado Anderson Moraes. O deputado Anderson Moraes faz a menção de que o entendimento, a gente não pode, deputado Anderson, de fato, passar a adotar nessa casa um duplo padrão de respostas, de enfrentamento a questões que são similares ao que acontece ou muito parecidas ao que acontece em outros entes federativos. Vossa Excelência cita com muita propriedade o fato de que o atual governo federal, eu não sei se está tentando usar como referência aquele conto das histórias infantis do Alibaba, que se fazia acompanhar de 40 assessores, que se fazia acompanhar de 40 há séclas, eu tenho a impressão que o governo federal também tenta se fazer acompanhar o líder, mas os 40, tal qual a fábula infantil do Alibaba, o governo federal se faz acompanhar de 40 indivíduos, assessores e tal. A gente não pode ter um duplo grau de interpretação dos fatos políticos que são trazidos a essa casa. A gente precisa também fazer um comparativo, e vejo boa parte, da reduzida bancada do prefeito Eduardo Paes, que o chefe do Executivo Municipal adota o expediente, como faz em todo final de temporada, de multiplicar, não os pães, mas multiplicar as secretarias para atender os seus apaniguados políticos. E está fazendo isso deliberadamente, através da sua caneta, multiplicando a quantidade de secretarias. E o mais impressionante, deputado Paul Bell, deputada Marta Rocha, que conhece a máquina pública municipal, O impressionante é que o prefeito da cidade tem feito isso com secretarias similares. É um tal de criar uma secretaria exatamente igual a outra, tratando do mesmo tema, e que não leva a nada, a coisa alguma, e que a gente sabe que é uma manobra, em primeiro lugar, de torrar o dinheiro público, de fazer empréstimo em cima de empréstimo. é o prefeito que mais endividou a história na cidade, a cidade na história, mais de 7 bilhões de endividamento, vai deixar uma herança maldita. Ele sabe deixar heranças malditas, né? Ele deixou a herança do largado olímpico, uma herança maldita. Ele deixou essa herança maldita do BRT, que não consegue resolver. E agora ele vai deixar mais uma herança maldita para os seus meninos, que é a questão do endividamento recorde, 7 bilhões de endividamento. Então, quero dizer com isso que eu não posso aguentar um deputado vir a essa tribuna, encaminhar o voto contrário, e não enxergar como modelo, como paradigma, outros entes federativos, seja o governo federal, ou seja a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que tem multiplicado, e multiplicado, e multiplicado secretarias. Quero de forma muito objetiva aqui dizer que essa mensagem do governo é uma mensagem de transparência do governador Cláudio Castro. Na realidade, essas secretarias que já remontam algumas delas, períodos, através de decretos, anteriores à sua gestão, o que está fazendo agora, de forma objetiva, clara, como tem que ser, dar uma medida de transparência por força de lei, em respeito ao parlamento fluminense, para que nós possamos estabelecer ali, definir de forma clara, consolidado numa lei, quais são as secretarias que o governo do Estado dispõe na execução das suas políticas públicas. Dizer que vejo com muito bons olhos secretarias de representação, todo o Estado, toda a grande metrópole, inclusive municípios, deveriam ter secretarias de representação em Brasília. Então, acertado por parte do governador, estabelecer, por força de lei, uma secretaria de representação, estabelecer secretarias de cunho temático, a secretaria de defesa do consumidor, secretaria de habitação, outras secretarias que têm como pauta, como missão precípua, ações e a implementação de programas e políticas públicas essenciais para o povo do Rio de Janeiro que tem que ter como seu gestor principal um secretário de Estado subordinado ao governador do Estado, mas que através de uma secretaria claramente definida por lei. Então, senhor presidente, fica evidente para mim que esse encaminhamento muito além, muito ao largo de ser um encaminhamento meramente com o ideário político como pano de fundo é algo salutar, providencial, sob o ponto de vista da gestão, uma medida que, como eu disse, dá transparência. Lembrando que não tem novidade, não está trazendo aqui, por força dessa mensagem, novidades, não está criando absolutamente nada que não exista, está apenas adequando aos ditames já exarados, inclusive pela justiça, porque já há entendimento judicial no sentido de que a criação de uma secretaria, ela tem que ocorrer por força de lei e com o aval do parlamento, o que está acontecendo é tão somente uma medida de transparência para todos, inclusive para aqueles que fiscalizam, que somos nós, que fiscalizam o poder executivo e de forma que nós possamos entender de forma clara, objetiva, cristalina, quais são as instituições, os órgãos, as estruturas vinculadas a essas pastas e agora por força de uma lei. O deputado que encaminhou o voto contrário fez o discurso aqui na abertura de que, por técnica legislativa, eu o rebati por conta de eventualmente necessitar ser um PDL, mas fez aqui alusão acertada a um trabalho que teve perante o seu gabinete de fazer aqui a pesquisa minuciosa de quais decretos originaram tais secretarias. O que está se fazendo com essa medida de modernização administrativa é tão somente consolidar toda a estrutura dessas secretarias que tinham como alicerce decretos consolidar essa estrutura em torno de uma lei, de uma lei específica, clara, objetiva, que traz as secretarias, lembrando e sendo mais uma vez aqui repetitivo, não se trata de criar, de trazer nenhuma novidade, não se trata de criar secretarias para entregar, diferente do que fez o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, diferente do que faz o governo federal, não se trata de criar novas estruturas para entregar a apaniguados políticos. Deixo claro aqui para todos os colegas e para aqueles que nos ouvem pela TV Alerj, que são tão somente estruturas já existentes, muitas delas ou a maioria delas anteriores à gestão do governador Cláudio Castro e que agora num gesto de modernização de transparência apenas as consolida num único instrumento jurídico que é essa lei aprovada aqui, se for aprovada nessa casa, passará a consolidar toda a temática de todas as secretarias num só instrumento jurídico. Muito obrigado, Sr. Presidente, nesse sentido o encaminhamento é pelo voto sim. Obrigado aí nosso nobre deputado, presidente da CCJ, para encaminhar, Sr. Presidente. A presidência, a primeira chamada, tá? Vamos lá. Alan Lopes, André Correia, Andrezinho Siciliano, Carla Machado, Carlos Micken, Dr. Pedro Ricardo, Francene Mota, Vitor Júnior, Uri, Uri, já falei. A presidência será proceder à segunda chamada. André Correia, Andrezinho Siciliano, Carla Machado, Carlos Micken, Dr. Pedro Ricardo, Francene Mota, Vitor Júnior e Uri. Para encaminhar, presidente. Pela bancada do pessoal. Lucinha, Verônica Lima, Vitor Júnior, Wellington José e o Flávio Serafim. Caminhar. Presidente, caminhar o voto pela bancada do pessoal, a abstenção. E vou explicar os motivos que nos levaram à abstenção. A nossa bancada tem uma posição favorável à criação de algumas secretarias, como, por exemplo, Secretaria da Mulher, uma secretaria que a gente quer que exista. A gente quer políticas efetivas para a promoção da igualdade de gênero, para fortalecimento, empoderamento das mulheres, inserção no mundo do trabalho, combate à violência. A gente quer também uma secretaria das cidades que pense o desenvolvimento urbano. Por outro lado, tem secretarias aqui que a gente questiona e questiona especialmente a forma como esse atual governo tem administrado a sua própria estrutura. Por exemplo, Secretaria de Estado de Governo e Secretaria de Estado do Gabinete do Governador. Tem uma sobreposição evidente que a gente sabe como é que funciona nesse governo. Aí vai e pendura um programinha ali, pendura a CEPERJ ali no outro programa. A máquina do governo vai ficando inchada, vai perdendo transparência, vai perdendo controle e a gente vê o quê? Vê a lambança que é o governo Cláudio Castro. Um dos deputados que me antecedeu aqui no encaminhamento, ele falou que o governo Cláudio Castro está fazendo isso para ter mais transparência. Isso também não é verdade e um dos motivos que a gente está se abstendo, não está votando favorável, também é porque o Cláudio Castro, na verdade, mandou essa mensagem porque há uma ação judicial mostrando a ilegalidade dele ficar multiplicando as secretarias uma nova secretaria através de decreto, uma nova secretaria cada dois meses e meio, sem planejamento, inchando a maca, e pode ter planejamento, pode ter política e pode até levar à criação de mais secretarias, mas não, é o governo da falta de planejamento, é o governo dos decretos ao invés de leis, aí agora manda um projeto de lei para tentar legalizar o que ele já tinha feito por decreto. Então tem um problema também de método que é grave. Então, a nossa bancada vai se abster porque não dá para ficar passando pano para o governo sem transparência multiplicar as secretarias, pendurar programas e secretarias que se sobrepõem e depois querer apoio do parlamento para o que não precisava ser, mas vai se tornando uma lambança nas mãos desse governo. Para encaminhar, presidente, Sonob, deputada, Dona Ibalbi. Brevemente, fazer algumas considerações e apresentar o encaminhamento da bancada do Partido Comunista do Brasil. Considerando o primeiro projeto sob a perspectiva do mérito, no nosso entendimento, é muito salutar que a estrutura do governo de certa forma reflita a preocupação com determinadas áreas da administração pública que amadurecidas são encaminhamentos ou faticizam encaminhamentos para problemas endêmicos, como é o caso da violência sistemática contra as mulheres, da forma como as mulheres são alijadas do mercado de trabalho formal e, portanto, no mérito, o entendimento do Partido Comunista do Brasil é que faz muito sentido ter uma secretaria de Estado voltada diretamente à atenção das demandas das mulheres fluminenses. entre outras, como, por exemplo, a economia do mar. É fato que uma das vocações do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo no cenário que nós precisamos unir esforços para enfrentar as crises econômicas e o desfinanciamento histórico do Estado do Rio de Janeiro, leva à necessária e talvez responsável a atenção da administração pública focada no desenvolvimento deste ramo da atividade econômica aqui no nosso Estado. No mérito também é prerrogativa do governo, do Executivo, montar a sua equipe e dar forma ao direcionamento das políticas públicas que querem implementar enquanto durar o exercício do mandato que lhe foi conferido pelo povo. Porém, é prerrogativa do Parlamento analisar o plano de trabalho do Executivo e intervir tanto no que se refere à alocação de recursos quanto ao próprio plano de trabalho que o Executivo apresenta no exercício do seu mandato. Por essa razão e também porque no nosso entendimento a forma como a apreciação da estrutura do Executivo foi encaminhada pelo Legislativo está equivocada, tendo em vista que há uma determinação judicial que detecta este equívoco, a bancada do Partido Comunista do Brasil encaminha à abstenção. Presidente. Obrigado, nobre deputada Dani Balbi, nossa nobre deputada Marta Rocha. Eu queria aqui fazer a declaração de voto e quero, na verdade, fazer uma retrospectiva do momento que a gente vive hoje quando nós recebemos nessa Casa a partir de uma determinação judicial a apresentação de um projeto de lei de criação de novas estruturas no governo do Estado. É óbvio que é da atribuição específica do Poder Executivo estabelecer a sua estrutura. É óbvio que é muito importante ter uma secretaria da mulher. É óbvio que é muito importante ter uma secretaria das cidades pensando nessa concepção da região metropolitana. da mesma forma que é óbvio olhar para o futuro e verificar esse Estado que é um Estado que tem uma boa margem do seu território no litoral que a gente tem aqui uma secretaria da economia do mar. O que nós não podemos aceitar é que ao mesmo tempo que o governador anuncia que não terá dinheiro para pagar os salários a mesmo tempo que o governador anuncia a grave crise financeira que não existia em outubro de 2022 quando o governador fez uma propaganda enganosa e venceu no primeiro turno e que agora existe a gente a gente também tem que entender que esse é um governo da continuidade e o que que me deixa desconfortável para caminhar com o governo nesta propositura me deixa desconfortável porque se pegou um cargo que seria do servidor público e se criou um número infinito de cargos que não serão dados a técnicos que serão dados a partir de indicação política então é preciso que a gente entenda que o que a gente está autorizando hoje aqui e na medida que a gente não traz o governo para um diálogo o que a gente está autorizando aqui é a crise financeira que vai se agravar amanhã então única exclusivamente para dizer que o meu voto não é o voto que entende pela valorização do servidor público é o voto que entende pela técnica é o voto que entende que nós temos que ter secretarias que possam apresentar um trabalho ou não viver essa dicotomia de ter uma secretaria do gabinete do governo uma secretaria do governo uma secretaria de representação do governo que é culpada por uma pessoa que sequer é do estado do Rio de Janeiro então o nosso entendimento aqui é que era necessário diálogo era necessário debate e era necessário o governo ter responsabilidade na apresentação dessas secretarias mantendo o número enxuto de cargos e não aumentando o número de forma exponencial no que se refere aos cargos em comissão e quem tiver dúvida que estou falando e eu já vou encerrar senhor presidente é só consultar os dados do orçamento o que mais cresceu de aporte financeiro de rubrica financeira foi o número de cargos em comissão e de encargos especiais então algo vai mal por isso que eu não quero concordar com esse entendimento embora tenha nas minhas emendas impositivas entre outras coisas destinado uma verba para a secretaria de estado da mulher muito obrigado caro meu nobre deputado da mata rocha a presidência proclama o resultado 61 61 presentes 50 sim 4 não e 7 abstenção o projeto está aprovado salvo destaque a sobremesa o destaque para aprovação da emenda número 1 deputado Luiz Paulo também alerto todos os deputados que estejam presentes quem estiver no gabinete eu vou encaminhar a emenda 1 e 2 concomitantemente que destaquei ambas presidente presidente a deputada carlas machado pediu para avisar que não está presente hoje porque está na posse da reitoria da Uferge lá no norte fluminense por isso que ela não pôde estar aqui na sessão nem na votação muito obrigado deputado Munir senhor presidente eu destaquei duas emendas de minha autoria a número 1 e a número 2 a emenda número 1 é uma emenda em comum porque ela tem algumas páginas eu tentei verificar em cada secretaria que órgãos estavam subordinadas a mesmas e que função elas tinham tinham exatamente para definir na emenda o elenco de subordinações da mesma secretaria das cidades secretaria de obras e infraestrutura onde está o DR em cidade ou infraestrutura onde está a EMOP onde está o instituto de engenharia então seria necessário quando você cria a estrutura da secretaria você cria a secretaria definir junto também a sua estrutura isto é os órgãos que lhe são subordinados e até mesmo o número de cargos comissionados de cada um isto veio não só veio a secretaria quer dizer continuamos a não conhecer nada então esse esforço é hercúlio para fazer essa emenda que seria uma emenda de transparência para que todos soubessem eu por exemplo como a deputada Dani Monteiro eu sou um defensor da secretaria da mulher eu sou um defensor da secretaria da economia do mar até porque somos originários nesse tipo de questão mas qual são as estruturas dessas secretarias não sabemos devia estar dentro do projeto de lei esta é uma questão a segunda emenda que fiz ela avisou a revogar os decretos de criação dessas secretarias que vão ser extintos quando a lei for promulgada também não foi acatada e devia ter vindo no projeto original então o projeto chegou na casa é um projeto mutilado mas tem uma questão de fundo por isso pedi verificação eu sou funcionário público eu passo seguramente algumas vezes por mês dizendo que eu quero desejo sonho tenho uma utopia deputada da Hélica Takimoto que a gente possa ter um funcionalismo público concursado que seja profundamente qualificado e justamente remunerado aí quando eu vejo uma secretaria que tem 69 cargos extraquadro e um requisitado eu pergunto cadê o funcionário público se a senhora examinar os carros comissionados todos eu diria que quase 90% é de pessoal extraquadro concursado do Estado praticamente nenhum então concordar com isso é assinar embaixo que não precisa fazer concurso público tem alguém passando mal aí não deputado pode continuar deputado Luiz Paulo é só eu estou tirando sua foto ali não mas tirar foto não precisa barulho né bom mas continuando veja só daqui a pouco nós vamos ter o comando do Estado inteiro de extraquadro sem a colaboração fundamental e preciosa do servidor público concursado pela ausência do concurso público então essa para mim é a questão de fundo e eu pedi verificação não achando que não houvesse coro que eu sei contar eu pedi verificação é para que todo mundo se posicione mesmo se posicionar e acho que foi importante porque aqueles que votaram favorável como dizendo assim está tudo bem aqueles que votaram o contrário poucos foram quatro ou cinco e aqueles que se abstiveram porque tinham questões contras e outras a favor e é isso o parlamento e eu destaquei também exatamente para poder estar fazendo uso da palavra para a surpresa do deputado Atila Nunes não vou pedir verificação no destaque porque me lembrei do nosso antigo e saudoso Ulisses Guimarães uma vez presidia ele o congresso nacional e alguém pediu verificação de coro e ele deu aí foi votar a pauta pouco tempo depois uma meia hora depois um outro cidadão deputado foi lá presidente verificação de coro e com aquela paciência de joa que ele tinha ele respondeu assim verificado está e continuou a sessão porque lá na regra deles do congresso nacional você não pode ferir verificação com espaçamento menor se eu não me engano de uma hora e meia e evidentemente que nós não temos nós temos coro então eu estou aqui encaminhando seu presidente a favor da emenda 1 e 2 e desde já registrando o meu voto favorável a ambas as emendas senhor presidente como também tinha sugerido deputada élica taquimoto que aglutinasse a sua emenda 11 salvo erro de memória a 6 que era do deputado Iuri porque tem o mesmo sentido positivo e que acatasse a mesma bom mas matéria vencida está feita aqui a defesa das minhas duas emendas em votação requerimento destaque a emenda número 1 senhor de caprovo rejeitado em votação a câmara presidente eu disse que eu não ia pedir verificação de cosmo mas estava registrando o meu voto a favor o senhor já vai passar para 2 então o senhor registra meu voto a favor da emenda na 1 e passa para 2 depois senão eu não votei Marta Rocha vota sim a emenda por favor votando sim na 1 e na 2 Marta Rocha Renata Dani Serafim Érica Taquimoto Jari Josimar professor Josimar Marina do MST vota sim em votação requerimento de destaque para a emenda número 2 de autoria do deputado Luiz Paulo da Rocha senhores que aprovam permanecem como estão rejeitados projeto aprovado senhor presidente presidente Marta Rocha vota sim na emenda 2 muito obrigado deputado presidente só para registrar aqui na emenda anterior o voto favorável da bancada do pessoal deputado Iuri está acompanhando remotamente também bancada do pessoal votou favorável Erika Taquimoto registrar também o PC do meio Maria do MST Dani Balbi é a bancada do PT senhor presidente me permite uma questão de ordem questão de ordem para o nosso nobre deputado presidente da CCJ senhor presidente eu conversei com os demais colegas aqui e faço uma questão de ordem no sentido de fazer um requerimento a vossa excelência hoje em tese às 18 horas encerra o prazo para apresentação das nossas emendas e obviamente até mérito de vossa excelência como autor um dos autores da nossa PEC está sendo algo novo para o parlamento fluminense a apresentação das emendas impositivas dos deputados estaduais existem algumas questões técnicas que precisam ser mais claras mais cristalinas mais objetivas a gente tem um enfrentamento da norma que vai regulamentar essa questão também então estamos numa véspera de feriado se vossa excelência assim autorizar definir pedir que vossa excelência faça uma dilação do prazo para pelo menos até a próxima terça-feira e aí a gente tem o tempo mais hábil para poder não só buscar as dúvidas para essas questões técnicas para que possamos fazer algo crível execuível discutido aqui com os órgãos de controle da casa com os órgãos técnicos a gente possa fazer o encaminhamento das nossas emendas e vossa excelência puder definir pelo menos as emendas de despesa para que nós possamos fazer até a terça-feira dilatando por consequência o prazo por uma semana claro que conversei não com todos mas conversei individualmente com alguns deputados de diferentes bancadas alguns deputados já fizeram dever de casa com o deputado Luiz Paulo deputada Marta alguns deputados estão bem encaminhados também e tenho certeza que todos o fariam até as 18 horas sem problema mas se tivermos um período a mais para que possamos debater até entre os colegas eu acho que é de bom ouvir se vossa excelência puder definir na presidência é o pleito que faço aqui acredito que em nome da maioria dos colegas obrigado presidente obrigado o nosso nobre deputado Rodrigo Amorim se é vontade de todos os deputados que eu acho que esse projeto é do parlamento de todos está todos de acordo defer a pedido de vossa excelência nobre deputado presidente só mais uma questão pedir que a mesa publique a decisão de vossa excelência para que surta os efeitos legais obrigado presidente obrigado obrigado meus nobre deputados parabéns aí pela vitória vitória do parlamento tá entre a imitação ordinária em segunda discussão redação do vencido assim emendado não é essa aqui é o segundo não não tá errado ah é que certo desculpe em regime de urgência em discussão única projeto de lei é projeto de resolução número 367 barra 2023 de autoria do deputado Vinícius Gozolino Andresin Siciliano e Verônica Lima que concede a medalha Tiradente e o seu respectivo diploma a a Flora Dani Giordani Gil Moreira pendendo de parecer da comissão de normas internas e proporções externas para emitir pareceres normas internas e proporções externas nosso nome deputado Rodrigo Amorim senhor presidente pareceres favorável obrigado com os pareceres emitidos em discussão não havendo mais quem queira discutir encerrado a discussão em votação senhor de Caprova permanece como estão aprovado vai a promulgação presidente questione de ordem por favor só queria falar só queria falar sobre a indicação número 2461 de 2023 que solicita ao senhor governador do estado do Rio de Janeiro as providências inerentes a parametrização dos cargos dos agentes de segurança socioeducativa senhor presidente apresentei hoje a indicação para que o governo Cláudio Castro que os agentes de segurança socioeducativa do Degase possam ter efetivado o seu direito à implantação do nível superior à sua categoria conforme aprovado em lei número 9.769 dia 4 do sede de 2022 é uma grande conquista dos agentes do Degase esses que quase ninguém sabe o valor que eles têm e eles obtiveram essa vitória no parlamento teve até o apoio do nosso presidente da casa Rodrigo Bacelar que na época era secretário de governo do estado e articulou com esta casa pela derrubada do veto e aprovação desta lei com a recategorização do cargo passando do nível médio para o nível superior hoje precisamos que o governador do estado possa implementar na prática essa parametrização salarial dos agentes de segurança socioeducativa do Degase por ser questão de justiça e reconhecimento profissional da categoria não ferindo os requisitos do regime de recuperação fiscal assim como nós lutamos por toda a categoria de segurança pública o Degase não pode ser esquecido então aqui eu peço ao nosso aliado que eu sei que é o Claudio de Castro pela segurança socioeducativa que o Degase também conta porque eles passam ali um perrengue com aqueles marginais ali tá obrigada presidente muito obrigado deputado anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido assim emendado projeto de lei número 1450 barra 2019 de autoria do deputado Flávio Serafim que altera a lei estadual 8.385 de 29 de abril de 2019 e a lei estadual número 7.105 16 de novembro de 2015 e da outras providências em discussão não havendo quem queira discutir para discutir para discutir nosso nobre deputado autor Flávio Serafim senhor presidente esse projeto é de minha autoria é um projeto simples mas considero muito importante que prevê que todos os prédios públicos tenham bicicletários de acordo com o seu tamanho a gente precisa estimular o uso da bicicleta a gente está em cidades cada vez mais verticais em que é possível se ir trabalhar se ir fazer compras se ir estudar de bicicleta e a gente precisa garantir condições adequadas e seguras ciclovia bicicletário uma infraestrutura que permita a bicicleta estar na cidade ao mínimo e aí a gente mesmo emendou e vai dialogar com a CCJ no sentido de que o projeto não precisa ser autorizativo a gente quer defender essa tese a gente vai levantar todos os projetos recentes que foram aprovados na comissão de condição e justiça em que se adotou o critério onde se você tem uma despesa que é desprezível que não impacta os cofres públicos você não precisa ter a preocupação de colocar uma fonte de custeio é o caso dos bicicletários um prédio público pequeno que vai colocar um bicicletário de quatro lugares quanto custa isso? 200 reais? precisa ter fonte de custeio para isso? um prédio desse aqui enorme tem condições de ter um bicicletário aqui na frente para 50 lugares vai precisar ter uma fonte de custeio apontada a gente não tem dúvida que se enquadra no princípio de que é um gasto módico razoável então vamos fazer essas emendas para que o projeto retome a sua impositividade e a gente tenha um estado do Rio de Janeiro com prédios públicos que contribuam para a gente ter uma cidade ativa uma cidade onde o uso da bicicleta seja bem recebido como algo que reduz as emissões de gases que contribui com a saúde da população e que a gente vai fazer a cidade do Rio de Janeiro uma cidade mais amiga da bicicleta parabéns aí por esse projeto nosso nobre deputado falava Serafim não havendo mais quem queira discutir encerrado a discussão a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas em segunda discussão redação do vencido projeto de lei número 2989 barra 2020 de autoria do deputado Deudalto que dispõe sobre a obrigatoriedade da informação sobre as doenças raras na não detectada pelo teste de pezinho e da outras previdências em discussão não havendo mais quem queira discutir encerrado a discussão em votação senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai autógrafo em segunda discussão anuncio em segunda discussão projeto de lei 6196 barra 2026 de autoria do deputado Dani Monteiro que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana de valorização da cultura brasileira na escola pública e de da rede da escola pública da rede estadual do Rio de Janeiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permanecem como estão aprovado anuncio em primeira discussão projeto de lei número 4151 barra 2021 de autoria do deputado Anderson Moraes que altera a lei estadual número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no anexo da consolidação de datas comemorativas do estado do Rio de Janeiro dia estadual da língua portuguesa a ser celebrado no dia 5 de maio de cada ano parecer das comissões de constituição e justiça pela juridicidade de educação favorável relatores deputado Rodrigo Amorim e Márcio Galberto em discussão para discutir presidente para discutir nossa nobre deputada Dani Balbi Boa tarde a todas e todos os parlamentares e aquelas e aqueles que nos acompanham aqui no plenário virtualmente pela TV Alerte queria tecer algumas considerações a respeito da comemoração do dia da língua portuguesa principalmente nas bases em que vai o referido projeto em discussão é inegável que toda língua é patrimônio cultural histórico da sociedade que a realiza portanto que a fala do conjunto de falantes nativos plenos que fazem com que aquela língua seja também um veículo cheio carregado de significação e que seja instrumento político cultural muito importante mas é também fato que as línguas e em seu processo natural de uso elas se modificam um dos processos inclusive de formação da própria língua é a deriva das línguas nós sabemos que o português é uma língua de substrato a partir da base do latim e do último período de colonização portanto do declínio da sociedade romana do império romano que colonizou partes da península ibérica e que encontrando ali comunidades indo-europeias falantes de seu idioma foi construindo a língua ou a protolíngua que deu origem a língua falada na península ibérica e mais posteriormente na parte mais a oeste da península ibérica do Minho ao Mondego se configurou a língua portuguesa não da forma como a gente fala hoje primeiro o galego português e posteriormente o que nós conhecemos como português e com o processo também de colonização dos povos da península ibérica especialmente de Portugal empreendendo colonização e massacre de populações em África e na América nós tivemos a adoção da língua portuguesa no século XVIII o Marquês de Pombal vai instituir a língua portuguesa como língua oficial falada aqui no território nacional no Brasil também num processo de massacre violento das culturas que falavam que se comunicavam que estabeleciam as suas formas de intercâmbio cultural através de outras línguas principalmente aquilo que a gente depois identificou como língua geral que era também uma língua de substrato de adstrato de empréstimos das bases indígenas principalmente do tupi-guarani e também de línguas de origem do tronco banto e orubá a partir da contribuição dos extratos negros que ocuparam aqui o território nacional e esse processo de estabelecimento da língua portuguesa como língua geral falada no Brasil em oposição àquilo que a gente chamava de língua geral que era a língua efetivamente praticada pelos falantes nativos que acompanham a comunidade de falantes da língua portuguesa brasileira se deu através de um processo de violência de aculturação que foi um também dos mecanismos que marcou a forma detratória como a colonização portuguesa aconteceu isso nos faz refletir sobre o quão a língua o estabelecimento de uma comunidade pode ser orgânico e ao mesmo tempo pode ser eivado de massacre de violência como foi a forma pela qual nós começamos a adotar e nos constituir enquanto uma comunidade não só internacional de falantes ouvintes nativos da língua portuguesa mas uma comunidade específica que falamos uma língua portuguesa que construímos o sistema da língua portuguesa que atualizamos a norma da língua portuguesa mas a norma brasileira em relação a norma culta eu enquanto alguém que estudou linguística por muitos anos acho que me faço me vejo na obrigação de apresentar alguns esclarecimentos em relação a própria constituição da norma culta ela não existe por si só o processo de construção das normas cultas é um processo muito peculiar advindo da afirmação das nacionalidades a partir do século XIX do processo também de emancipação de determinadas sociedades em relação ao julgo colonial em relação à Europa e aqui no Brasil nós construímos a nossa base de orientação da norma culta através de uma gramática que a gente chama de gramática prescritiva que inclusive não dá conta de todos os fenômenos e processos linguísticos concedendo uma parte aqui a deputada Renata Souza senhora doutora Dani Balbi que alegria ouvir a aula que você está dando a gente sobre linguística e língua portuguesa no nosso país por vezes a gente tenta dizer que a língua é algo vivo e que portanto ela tem condições de se adaptar a todo tempo a toda história as novas concepções sobre sociedade então a nossa língua é algo vivo que não pode ser materializado em lógicas excludentes pelo contrário nós precisamos aderir na nossa língua portuguesa a diversidade com que a língua também se transforma a partir das realidades então eu fico muito feliz em ouvir vossa excelência na aula que vossa excelência nos dá aqui hoje para relembrar do português lembrar de que existe uma língua própria ancestral que foi e que é hostilizado ainda hoje quantas vezes eu aqui no plenário ou em qualquer outro lugar as pessoas dizem que eu não sei falar e eu falo eu falo português que é exatamente como Lela Gonçalves nos trouxe toda a possibilidade também de falar o português então tantas as línguas todas as línguas no nosso país das comunidades indígenas quilombolas caissaras que foram destruídas por uma lógica eurocêntrica de um padrão linguístico eurocêntrico destruiu a diversidade linguística que a gente tem no nosso país então é óbvio que reconhecer a língua portuguesa e a língua brasileira com o pretuguês com a linguagem indígena quilombola caissara é também uma responsabilidade nossa e a nossa língua ela é viva e precisa se adequar àqueles e aquelas que falam e todos nós compreendemos afinal de contas quem não entende o que qualquer outra pessoa está falando é porque não tem vontade política para entender porque compreensíveis todos nós somos então parabéns pela sua aula estou muito feliz em ouvi-la imagina só para concluir deputada eu que agradeço inclusive as contribuições aqui a fala que nós compartilhamos mas é justamente isso as línguas derivam e elas são reflexo da forma como os falantes ouvintes nativos plenos a mobilizam e é essa mobilização é o uso que entrega para a língua a sua dinamicidade inclusive a sua importância a sua função social que é refletir a diversidade com que a sociedade se compõe a partir da qual a sociedade de falantes ouvintes plenos a compõe nesse sentido nós falamos língua portuguesa é uma língua portuguesa que tem regras de organização sintática de S-seleção morfológica de organização semântica de determinados vocábulos que é muito diferente por exemplo da língua portuguesa falada pelo português europeu pelo português africano e nós precisamos valorizar a língua portuguesa sim mas a língua portuguesa que é efetivamente construída e que é viva porque é reflexo de uma sociedade extremamente diversa plural e que acumula debates no sentido inclusive da integração de grupamentos historicamente marginalizados de certa maneira atentar para aprovação desse projeto que eu particularmente votarei favorável mas dizendo que ele não pode ser um instrumento para que nós cometamos o mesmo erro do Marquês de Pombal e da colonização ou da recolonização que ocorreu no século XVIII que esmagou toda a contribuição ou que tentou esmagar toda a organicidade da língua geral falada aqui no português mas que não conseguiu porque como bem lembrou a nossa querida deputada Renata Souza trazendo aqui a referência a Lélia Gonzalez o português sobrevive os empréstimos linguísticos e a base material morfológica sintática dos empréstimos do substrato das diversas comunidades indígenas ainda fazem parte da nossa língua portuguesa e é essa língua portuguesa muito viva muito rica que nós precisamos celebrar para discutir presidente para discutir presidente nosso nobre deputado Fred Pacheco é isso? Carlos Macedo Carlos Macedo que estava cedo ali querido presidente senhoras e senhores deputados e todos os que nos acompanham eu quero em primeiro lugar parabenizar o autor dessa proposição gostaria também de chamar este parlamento e a todos que nos ouvem a uma reflexão muito importante quando na ocasião dos descobridores de origem europeia nós tivemos uma diferença muito grande de como os ingleses por exemplo se portavam quando enviavam expedições para descobrir fosse os caminhos das índias ou novas terras diferente dos espanhóis e dos portugueses os ingleses por exemplo eles enviavam estudiosos eles enviavam cartógrafos eles enviavam cientistas cito aqui Charles Darwin e graças a essas expedições já que a nossa cultura é ocidental e por que não dizer também graças aos ingleses lá atrás e não foi um ato de violência eles são pioneiros na ciência e no conhecimento na intelectualidade do mundo daquilo que eles construíram então desse ponto de vista nós poderíamos considerar que o conhecimento sobre muitos temas e assuntos inclusive científicos que são originários de povos descobridores mais especificamente eu destaco aqui dos ingleses seria uma violência a gente aprender por conta de povos que descobriram continentes que descobriram novas terras eu ponho isso para reflexão até de contraponto do que foi apresentado como a questão de uma língua desaparecer por violência com relação a língua ela eu não sou linguista mas tenho acompanhado tenho estudado muito a língua é uma questão de usualidade quanto mais você usa uma língua essa língua vai passar a nascer naquilo que é chamado ou apelidado por alguns linguistas e especialistas em línguas portuguesas a certidão de conhecimento da língua é o dicionário e o dicionário não nasce a partir da língua que se ensina na escola mas é da língua usual que as pessoas vão usando daqui a pouco aquilo que não fazia parte de um idioma ou não e o nosso próprio idioma ele não é como aqui foi dito ele não é a língua original português de Portugal o nosso idioma ele é permeado por muito da nossa língua nativa que não poderia ser diferente do Tupi Guarani enfim e etc o próprio nome da nossa terra aonde vivemos quem nasceu no município do Rio de Janeiro carioca casa de branco vem dos povos originais então eu queria dizer que se a gente entender que tudo é por uma violência a gente tem que combater a violência mesmo então a gente iria colocar do outro lado ou melhor paralelamente a essa reflexão que o conhecimento seria uma violência dos povos descobridores já que fizemos essa colocação posta e está na história por historiadores em que como era diferente a maneira em que os ingleses enviavam os seus navegantes as suas expedições com cientistas a bordo parabéns mais uma vez ao deputado Anderson por essa proposição e agradeço a atenção de todos obrigado e o nosso nobre deputado Carlos Macedo não havendo mais quem queira discutir encerrado a discussão em votação senhoras que aprovo permanece como estão aprovado e retorno em segunda anuncio projeto de lei número 4677 barra 2021 de autoria do deputado Daniel Libreirão que altera a lei 7.578 de 15 de maio de 2017 que dispõe sob a prática de educação física adaptada na forma que menciono parecer das comissões de construção e justiça pela juridicidade de educação favorável de pessoas com deficiência favorável de esporte lazer favorável com emendas de saúde favorável de orçamento finança fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Márcio Pacheco Zeidan Marcelo Cabelereiro Alain Lopes Márcio Canella e Andrezinho Siciliano em discussão não havendo mais quem queira discutir encerrado a discussão a presente proposta recebeu três emendas retorno às comissões anuncio em discussão única projeto de resolução número 325 barra 2023 de autoria do deputado professor José Mar que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma a Sueli Carneiro parecer das comissões de normas internas e proporcionais externas favorável com emendas relatores relator deputado Jorge Felipe Neto em discussão não havendo quem queira discutir alô alô opa nosso nobre deputado autor parabéns pelo projeto para discutir nosso nobre deputado professor Josimar obrigado presidente o nosso projeto de resolução 325 concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma a Sueli Carneiro quem foi Sueli Carneiro para que a gente possa aqui apresentar filósofa escritora e uma importante ativista na questão racial e na luta feminista intelectual escreveu vários livros entre eles racismo sexismo e desigualdade no Brasil escritos de uma vida mulher negra política governamental e a mulher em conjunto com Albertina Oliveira Costa e Teresa Santos e outros livros sempre pautados deputada Renata Souza no feminismo negro então quando nós aqui apresentamos a medalha Tiradentes a Sueli Carneiro é um reconhecimento de uma luta incansável e fundamental na luta contra o racismo no Brasil e por políticas públicas que reparem o povo negro nós temos nesta homenagem nessa grande homenagem uma reparação e uma valorização de uma das maiores intelectuais negras do nosso país por isso peço a essa casa o voto e a aprovação a esta importante homenagem homenagem esta neste novembro que é um mês o novembro negro que é importante é um mês de discussão racial para que a gente possa aprovar votar e fazer justiça com uma importante eleitoral brasileira muito obrigado presidente parabéns aí nosso nobre deputado autor professor Josimar para discutir nosso nobre deputado senhor presidente eu tenho conversado com o deputado Luiz Paulo e creio que isso deve ser compartilhado por alguns deputados por acaso eu li a justificativa do projeto do meu querido José Mar merecida homenagem a professora está tudo bem e nós vamos ainda votar como já votamos e vamos votar nessa sessão na outra e na outra e na outra medalhas para pessoas que nós não conhecemos eventualmente nós já passamos por isso o Marcos que é um veterano funcionário não é Marcos já votamos medalhas que de pessoas polêmicas que lá na frente se revelaram mais do que polêmicas e isso submete todos os deputados independentemente de ideologias a eventuais constrangimentos não se quer também votar contra um projeto de um colega agora eu gostaria de saber quem é essa pessoa a justificativa necessariamente ela não define essa pessoa então a proposta me parece que é do Luiz Paulo é isso Luiz? é um projeto de resolução e eu estou falando com o deputado Brazão porque é da mesa eu não vejo porque não vou colocar isso em votação que a responsabilidade seja exclusivamente do deputado e não do plenário porque eu me lembro a bancada do PSOL lá onde era o Tiradentes eles sempre se abstiam de votar em alguns projetos de dar título de nomes desconhecidos eventualmente policiais militares etc pode acontecer realmente um grande constrangimento se aconteceu com João Avelange porque aquilo vai acontecer eventualmente com alguém da ativa um agente público da ativa que depois pode se revelar Silveirinha já foi homenageada pela Assembleia e anos depois resultou num grande escândalo e vou parar por aqui a relação é imensa não é Marquinhos? então senhor presidente o senhor é vice-presidente da casa na ordem de sucessão o senhor depois do deputado Rodrigo Bacelar é o todo poderoso presidente da casa na próxima reunião da mesa é fundamental que leve-se ao presidente esse projeto de resolução onde é que ele está deputado Luiz Paulo deve saber onde está esse projeto mas deve estar aí tramitando em algum lugar e coloca ele em votação não traz nenhum prejuízo a ninguém e acho que também evita constrangimentos a muitos deputados quero logo dizer que todos que vão ser votados hoje vão votar favorável não tem problema mas vou votar em pessoas que eu não conheço e não vou votar contra e nem me abster para não constranger meu colega eu não vou fazer isso com meu colega muito obrigado senhor presidente para discutir nossa nobre deputada Renata Souza senhor presidente só para elogiar o deputado professor Gizemar por conceder a medalha tiradentes e o respectivo diploma a intelectual negra brasileira Sueli Carneiro uma mulher que sempre esteve à frente do seu tempo que ousou dentro da academia trazer debates que sempre são difíceis para uma mulher negra intelectual fazer inclusive criando conceitos hoje que são referências e fundamentais para o movimento negro se entender inclusive dentro dos espaços políticos de poder Sueli Carneiro na sua tese de doutorado senhor presidente dizia ali sobre a atuação de Benedita da Silva por exemplo quando foi eleita na verdade ela substituiu porque tinha ali um governador presente mas ela era vice-governadora do Rio de Janeiro e ela foi a primeira governadora negra do estado do Rio de Janeiro e Benedita da Silva senhor presidente foi questionada em diversos momentos diante do racismo e da crueldade que se tem e que é impactada mulheres negras nesse lugar de quando chegou no Palácio Guanabara e questionavam se ela saberia cuidar das obras de artes que tem dentro do Palácio Guanabara é isso que Sueli Carneiro nos conta na sua tese de doutorado é sobre a representação de mulheres negras no Brasil que não são consideradas como pessoas que possam fazer política então ela nos conta da realidade de Benedita da Silva quando virou a primeira governadora do estado do Rio de Janeiro e ali no Palácio da Guanabara foi questionada se saberia se saberia utilizar ou cuidar daquelas obras de arte e a resposta de Benedita da Silva é genial senhor presidente ela diz eu uma mulher negra empregada doméstica a minha vida inteira tenho certeza que sei cuidar muito mais dessas obras de arte do que muitos homens brancos que aqui passaram isso é muito evidente do quanto que a produção do conhecimento do saber e da intelectualidade brasileira precisa reconhecer não só mulheres como Benedita da Silva com 80 anos que está aí na linha de frente inclusive a gente teve uma vitória importante senhor presidente no Congresso Nacional que foi a criação da bancada negra no Congresso Nacional isso é fruto de muitas mulheres que vieram antes de nós mulheres como Beneditas que ainda segue na raia da frente utilizando o seu espaço para o fortalecimento do povo preto dentro dos espaços de poder então antes de parabenizar o deputado Josemar pela excelente homenagem a querida Sueli Carneiro trazer a produção de Sueli Carneiro para que aqueles e aquelas que não conhecem Sueli Carneiro possam saber um pouco do conhecimento do trabalho intelectual e acadêmico de uma mulher preta doutora e que construiu aí possibilidades de trazer a produção do conhecimento também para lugares onde muita gente não quer mulheres negras pobres e faveladas construindo o saber na nossa sociedade então um pouco de Sueli Carneiro para a gente entender quem a gente dá essa valorosa medalha no dia de hoje muito obrigada senhor presidente parabéns deputado professor Josemar não havendo mais quem queira discutir encerrado a discussão em votação as emendas da comissão de normas internas senhores que aprovam permanecem como estão aprovado pela ordem presidente pela ordem nossa deixa eu só acabar de votar o projeto em votação em votação o projeto a ser emendado senhores que aprovam permanecem como estão aprovado em redação final pela ordem do nosso novo deputado presidente hoje eu venho aqui ao plenário denunciar uma perseguição que está acontecendo com o professor Jonathan que é presidente do conselho escolar do IMERO Instituto Municipal de Educação de Rio das Ostras e com um grupo de outros cinco professores que estão sendo sumariamente colocados à disposição pelo diretor da escola esse grupo na verdade ele já vinha lutando por práticas mais adequadas de gestão dentro da escola denunciando casos de assédio quando foram todos repentinamente afastados essa posição é um absurdo fere o princípio da gestão democrática fere a própria gestão eleita do conselho escolar e a gente não pode aceitar que essas práticas se tornem corriqueiras em nenhuma rede do estado do Rio de Janeiro eu já oficiei o prefeito oficiei o secretário de educação de Rio das Ostras cobrando que não permitam que uma atitude arbitrária de um diretor se transforme numa prática recorrente no município de Rio das Ostras é inaceitável a gente está acompanhando de perto se solidariza o professor Jonathan e a todos os demais professores do Imero que estão sofrendo com essa violência deputado Pobel pela ordem presidente presidente em nome da comissão de combate à desorda urbana nós temos fiscalizado o estado todo do Rio de Janeiro e aí em nome do deputado Alan Lopes deputado Rodrigo Amorim e eu deputado Pobel nós tivemos em campos fiscalizando uma denúncia uma verdadeira balbúrdia que acontecia principalmente na folha de ponto inaceitável o que nós encontramos pior ainda presidente estou em posse de um vídeo e eu peço a atenção dos novos colegas parlamentares da fala do prefeito mimadinho o Vladimir Garotinho aquele menino mimado da fala do prefeito tentando defender funcionalismo fantasma na cidade de campos eu peço atenção e peço que aumente o microfone por favor só um minuto presidente convidar aqui pro meu lado nesse momento uma pessoa que foi injustiçada e humilhada publicamente queria convidar a doutora Patrícia pra subir aqui do meu lado esposa do César por favor pra quem não sabe Patrícia doutora Patrícia trabalha no hospital geral de Guaruz é diretora do hospital geral de Guaruz e foi intimidada covardemente por deputados que vieram pra cá mando da oposição tentar inventar a história do hospital geral de Guaruz presidente primeiro que ele é um covarde prefeito é um covarde falar que nós atacamos que foi uma injustiça agora eu quero mostrar aqui presidente o que que esse mimadinho está defendendo a senhora Patrícia a qual ele cita e chama nesse evento escutem bem na pasta de ponto eu vou passar esse áudio pra todos os grupos e muitos não assinaram a maioria assinou dia nenhum e alguns assinaram até o final do mês eu vou precisar que vocês venham aqui no hospital pra assinar os pontos até o dia de hoje e quem assinou todos os dias até o final do mês vai ter que fazer uma outra folha de ponto com vocês assinando até hoje tá porque disse que o deputado vê tudo e aí nós não podemos comer mosca né presidente o áudio já diz tudo funcionalismo fantasma na prefeitura de campos o que ele fala que nós atacamos que nós usamos da injustiça para com a senhora patrícia foi porque além da folha de ponto não estar assinadas pelos médicos tinha gente que já tinha trabalho tinha médico que já tinha trabalhado no futuro presidente assinado o mês todo e aí o prefeito vem a público defender a ladroagem na saúde de campos ou seja sendo conivente pelo que eu estou vendo ele aprendeu direitinho na escola dos pais aprendeu direitinho garoto mimado e que reza na cartilha dos pais defendendo ladroagem defendendo desvio de dinheiro da saúde quem rouba dinheiro da saúde presidente rouba vidas e é isso que esse menininho mimadinho de campos tem feito roubando dinheiro da saúde está tirando vidas porque as pessoas reclamam da falta de atendimento e sabe o que deixa a gente mais estarrecido ainda presidente que nós encontramos um médico que mora há quase dois anos na Bahia e que eu liguei e marquei duas consultas com ele uma na segunda e uma na quarta lá em vitória da conquista eu marquei duas consultas no consultório particular do doutor Marviel e pasmem pasmem o doutor Marviel nomeado na prefeitura de campos e recebe e a senhora Patrícia RPA e a senhora Patrícia a qual o prefeitinho defende ela assume que tem outra pessoa que recebe no lugar do médico está em vídeo está em vídeo e aí o prefeito com a cara mais lavada do mundo ou seja há de se desconfiar que além dele ser conivente e eles agirem a anuência dele deputado Rodrigo Amorio deputado Alon Lopes ele deve receber dinheiro desses plantões que os médicos não dão porque é muita cara de pau do prefeitinho ir para as redes sociais em público defender desvio de dinheiro da saúde praticado por médico por médico presidente é a doutora Patrícia assumiu que o médico recebe sem trabalhar e aí e aí presidente já tem uma longa história de traição na família dele ou ele é conivente ou ele é um marido traído não dá para aceitar como que o prefeito defende o médico que recebe sem trabalhar como que o prefeito defende que o médico não assina os pontos que não vão trabalhar como que o prefeito defende médico que assina o ponto o mês todo só que tentaram o presidente esconder o rato mas o rabo ficou do lado de fora porque esses três parlamentares encontraram essa sacanagem que acontece na prefeitura de Campos fica aqui o nosso repúdio ao prefeito mimadinho que reza na cartilha que aprendeu direitinho com seus pais muito obrigado e vamos voltar lá é presidente anuncio o projeto de resolução número 352 de 23 de autoreia deputada Zeidã que concede medalha tiradentes respectivo diploma pós-morte ao cantor e compositor João Batista Nogueira Júnior João Nogueira parecer na comissão de normas internas proposições externas favorável relator deputado Guilherme de Alaró em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam pelo menos como estão aprovado vai a promulgação gostaria de saudar a todos que estão nas galerias clamando pela aprovação do PL 15 5.6 de 19 os técnicos industriais unidos e os técnicos na política na luta pela aprovação do projeto de lei que autoriza os técnicos a realizar autovistoria tem o meu apoio e da maioria desse parlamento anuncio o projeto de resolução número 380 de 23 autoreio deputado Guilherme de La Loria que concede diploma do Valdir Calheiros ao senhor Marco Antônio de Araújo parecer da comissão de normas internas proposições externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam e mandam esse comissão aprovado vai a promulgação anuncio o projeto de resolução número 381 de 23 de autoreio deputado Guilherme de La Loria que concede diploma José Alencal senhor Roberto Ataíde Santiago Fontes parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relatou deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam e mandam esse comissão aprovado vai a promulgação questão de ordem presidente deputada Renata Souza só para consignar a abstenção da bancada do pessoal no projeto resolução número 380 de 2023 que vossa excelência acabou de cantar e no projeto de resolução 381 de 2023 abstenção nesses dois projetos da bancada do pessoal muito obrigada presidenta consignado e deferido a solicitação de vossa excelência incluído na ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 155619 de autora e deputado Rodrigo Bacelar que altera a lei 6.400 de 5 de março de 2013 e determina a realização periódica por autovistoria a ser realizada pelos condomínios ou por proprietário dos prédios residenciais comerciais e pelo poder público nos prédios públicos incluindo estruturas fachadas em penas marquises telhadas e obras de contenção de encostas bem como todas as suas instalações e cria laudo técnico de vistoria predial LTVP no estado do Rio de Janeiro e da outras providências de parceria das comissões de construção e justiça pela juridicidade relatou o deputado Rodrigo Amorim pendente de parceria das comissões de política urbana habitação assuntos fundiários defesa civil de trabalho legislação social e seguridade social para emitir parceria pela comissão de política urbana e habitação e assuntos fundiários deputado Cláudio Caiado deputado Renato Miranda deputado Jorge Felipe Neto deputado Samuel Malafaia deputado Iuri deputado Vitor Júnior deputado Brasão deputado Felipe Pobel Felipe Pobel pela política urbana e habitação e assuntos fundiários deputado Rodrigo Bacelado acompanha a CJ presidente pela comissão de defesa civil deputado Antônio de Paula deputada tia Ju essa que vos fala deputado Rafael Nobre deputado Rodrigo Amorim senhora presidente acompanha o aparecimento da CCJ pela comissão de trabalho legislação social e seguridade social deputada Dani Balbi presidenta queria primeiro ter considerações a respeito do projeto acho muito importante que os prédios todas as construções e edificações do estado do Rio de Janeiro passem para a autovistoria porque isso entrega para os moradores desse edifício e as pessoas que neles trabalham uma garantia de que terão a integridade física do seu trabalho ou da sua vida enquanto se recolhem para a sua moradia atendidas e a necessidade disso é extremamente importante tendo em vista inclusive o fato de que muitas construções aqui na cidade do Rio de Janeiro acabaram desabando por conta de falta de vistoia ou de processos adequados de manutenção da infraestrutura física dessas edificações nesse sentido valorizar a atualização da proposição apresentada pelo presidente da casa o deputado Rodrigo Bacelar e também a entrega de perspectiva de trabalho para os técnicos que farão essa vistoria alargando o escopo da própria responsabilidade da vistoria que passa a ser feita pelo que determina a proposição com mais celeridade e mais agilidade nesse sentido para ser favorável da comissão de trabalho com os pareceres emitidos deputado Luiz Paulo vou discutir a matéria com os pareceres emitidos em discussão para discutir o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha senhora senhora presidente deputada Tia Ju senhoras e senhores deputados presentes em plenário e que nos acompanham de forma remota senhoras e senhores que nos acompanham pela TV Alerj e aqui no plenário a lei senhora presidente 6.400 de 5 de março de 2013 que hoje completou 10 anos deputada Dani Balbo que implantou a realização periódica por auto vistoria é de minha autoria é de minha autoria 10 anos completou essa lei e foi uma lei muito difícil de ser construída e que exigiu muito diálogo com os órgãos de classe e foi difícil de ser construída porque ela era pioneira em nosso país e logo depois dela a própria Câmara de Vereadores criou no município do Rio de Janeiro também a sua lei de auto vistoria e queríamos garantir com isso que os imóveis tivessem garantias de funcionarem a contento sem risco para os seus moradores como também para o seu entorno fruto de um processo de conservação precário por isso o auto de vistoria ele tem que ser feito de forma quinquenal e este é um tema que eu pedi para discutir porque conheço profundamente em 1965 deputado José Mar quando vossa excelência não era nascido eu me formei em técnico de estradas pela escola técnica nacional hoje Cefete e antes ainda foi se chamar escola técnica Celso Sucou da Fonseca quando lá me formei em dezembro de 64 porque naquela época você fazia três anos de curso mas só tinha o diploma depois de um ano de estágio acabei os créditos em 64 e tive o diploma de técnico de estradas em 1965 e trabalhei como técnico de estradas e naquela época a escola técnica formava técnico de estradas técnico de construção civil técnico em eletrotécnica técnico em máquinas e motores e ainda tinha ao lado a escola técnica de química isso era os três anos do curso técnico que eu ainda peguei o finalzinho deputado Gilberto Palmares dos quatro anos que equivalia ao ginásio que era a formação também industrial então conheço esse assunto e se hoje estou aqui é porque um dia fui técnico de estradas em janeiro de 1965 deputado José Mar eu com a minha turma inteira fomos contratados pelo departamento estradas e rodagem como técnicos de estradas e antes eu já trabalhava na iniciativa privada como técnico de estradas mesmo antes de me formar depois exercendo a função de técnico de estradas eu fiz o curso de engenharia operacional de estradas aqui na escola de engenharia no largo de São Francisco e lá me formei no final do ano de 1968 depois eu fiz o curso de engenharia civil lá no fundão e me formei no ano de 1972 então trabalhei como técnico de estradas engenheiro operacional e engenheiro civil e depois tive o prazer de voltar lá no fundão para fazer na COP o meu mestrado de transporte sempre trabalhando no ramo então é uma atividade que conheço um edifício é como fosse uma cidade precisa de vistoria periódica quinquenal sim vistoria multidisciplinar cabe espaço para todos será será que um eletrotécnico não é capaz de fazer a vistoria das instalações elétricas de um edifício claro que sim será que um eletrotécnico ou um eletromecânico é capaz de fazer a vistoria das instalações dos elevadores claro que sim será que estes mesmos técnicos e hoje tem diversas modalidades de técnicos se multiplicaram não tem capacidade de verificar e fazer a vistoria das instalações eletromecânicas quando o ar ar condicionado central claro que sim e hoje com a inteligência artificial tem outras modalidades que merece vistoria especial e específica que o técnico que instala por via de consequência também tem condições de fazer a vistoria isto é indiscutível o que falta é os conselhos e não os deputados isso aqui é uma miríde de deputados com formações profissionais distintas o que falta são os conselhos os três conselhos os dos técnicos aqui representados pelo seu presidente deputado para mim sempre deputado Gilberto Palmares pelo CAL que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e pelo CREA Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e desculpe de Engenharia e Agronomia porque o CAL tem agora a sua própria seu próprio sindicato e a sua própria categoria sentar e chegar em um denominador comum já vou dar uma paz deputado Marrata em cima da questão o laudo geral quem pode fazê-lo que envolve tudo estrutura porque estrutura do prédio estrutura da marquise fundação telhado telhado e até muitas vezes em penas envolve trabalho de geólogo quando tem contenção de encostas no terreno adjacente ao prédio pertencente ou não envolve instalações mecânicas eletromecânicas computacionais etc quem pode assinar o laudo completo aí no meu entendimento é o arquiteto e o engenheiro mas é o somatório de todas essas atividades é campo de trabalho para todos e não campo de trabalho para uma categoria excluir a outra antes de continuar do a parte da deputada Marta Rocha bom do deputado Augusto em primeiro lugar eu quero saudar aqui o sempre deputado Gilberto Palmares uma figura reconhecida aqui nessa casa que tem não só a luta pelo trabalhador do estado do Rio de Janeiro mas também e também somos parceiros nesse debate a questão da tuberculose o deputado Gilberto Palmares sempre trouxe temas importantes a essa casa a minha fala é muito no sentido de me solidarizar com a análise feita por vossa excelência eu sempre digo que há espaço para todo mundo e sempre fico feliz quando a gente vê um projeto dessa natureza e as nossas pautas ultimamente tem sido tanto de concessão de data de concessão de medalha então quando chega um projeto que a gente é obrigado a buscar informação eu que sou da área da segurança pública do mundo do direito a buscar informação e a se qualificar para o debate então eu vejo como muito bons olhos a apresentação desse projeto chamando a atenção que esse projeto foi apresentado em 2019 portanto lá se vão quatro anos e que não é simples a tramitação de um projeto nessa casa de leis mas o que eu quero sugerir aqui e acho que vossa excelência deputada tia Ju eu o deputado Gilberto Palmares é que a gente promova uma mesa de debate não necessariamente uma audiência pública não precisa parar e interromper a tramitação do projeto mas por exemplo chegou ao nosso gabinete um documento da Cal que se refere aos arquitetos então acho que há elementos que podem e devem ser potencializados pelos técnicos e essa casa tem que estar aberta para esse debate e há outros temas que precisam talvez serem examinados de uma forma mais detalhada pelos engenheiros então tia Ju é uma pena que o deputado Rodrigo Bacelar não se encontre está de licença e é legítimo mas que a gente possa antes do projeto vir a pauta que a gente possa então estabelecer um canal de diálogo com esses organismos de classe com a presença do deputado Gilberto Palmares para que a gente possa fortalecer aqui um entendimento e aprovar observando aí as medidas as emendas eu mesma apresentei uma emenda que a gente possa então aprovar e conseguir construir algo que seja bom para os técnicos e é legítimo que eles venham esta casa buscar esse espaço mas algo também que observe a técnica e com isso quero me solidarizar com a sugestão apresentada por vossa excelência eram essas as nossas considerações obrigado deputado Marta Raja cabe antes senhora presidente em homenagem a todos os técnicos que estão aqui dar uma explicação processual que às vezes as pessoas não conhecem como deputado Gerberto Palmares a regra do jogo regimental um projeto quando vem a pauta em primeira discussão ou mesmo em discussão única vem para ser discutido como estou fazendo e receber emendas sai de pauta volta as comissões para vir em segunda e última discussão então o projeto recebeu seguramente não sei quantas emendas dez emendas eu sou autor de algumas e eu quero dizer uma emenda que fiz visando exatamente deputada Marta Rocha a tentativa de abrir o diálogo e é uma emenda simples incluir um parágrafo oitavo ao artigo primeiro dizendo o seguinte os conselhos de classe os conselhos de classe por via de consequência os três função de suas competências definirão um elenco de atividades possíveis de serem exercidas pelos profissionais segundo as suas modalidades e áreas de atuação para confecção e assinaturas de responsabilidades dos laudos de vistorias o que eu estou querendo dizer com isso compete aos conselhos com as suas competências decidirem que no laudo de vistoria quem faz o que e não delegar essas competências ao parlamento porque qualquer que seja a decisão do parlamento possivelmente alguma injustiça será feita então eu acho que precisa esse diálogo e já que ele vai sair de pauta mesmo como eu havia previsto dez emendas há possibilidade desse diálogo acontecer eu volto a dizer um prédio um prédio é como se fosse uma cidade precisa no laudo de vistoria uma equipe multidisciplinar imagine que eu tivesse na atividade de engenheiro deputado e fosse chamado para fazer um laudo de auto-vistoria de um prédio de dois pavimentos primeiro que o primeiro laudo de auto-vistoria como diz auto-vistoria nós vamos fazer uma vistoria visual aí eu chego no prédio vou começar pela fundação imagine que tem a garagem subterrânea aí eu desço lá na garagem eu encontro uma trinca a 45 graus que é trinca de cisalhamento no embosso de algum dos pilares encontro rachaduras nas paredes mau sinal será que eu como engenheiro civil sem ter a especialidade de calculista estrutural que é outro ramo da engenharia civil eu posso dizer que esse prédio está seguro eu vou recomendar que as fundações precisam de uma vistoria de um calculista estrutural especializado em fundação estou dando um exemplo aí abro lá o quadro de energia e veja os disjuntores velhos mal acabados fio desencapado gatilhos e etc eu vou dizer que as instalações elétricas estão boas não mas eu também não sou um engenheiro eletricista eu tenho um conhecimento básico vou pedir que um profissional seja engenheiro ou técnico faça a vistoria de todo o sistema elétrico daquele prédio e assim sucessivamente porque nenhum de nós e nenhuma dessas atividades tem a multiplicidade do conhecimento diverso que você precisa ter então senhora presidente eu estou dando esses exemplos para mostrar que isso é um trabalho multidisciplinar isso é um trabalho de equipe não vale o voo do eu sozinho muito obrigado senhora presidente obrigado deputado Luiz Paulo só ressaltando deputado Luiz Paulo se eu não me falho a memória eu acho que alguns desses técnicos que estão aqui devem se lembrar nós solicitamos uma audiência pública para falar do tema se não me falho a memória em 2019 eu sou técnica de edificações também deputada Tia Ju o que aconteceu foi o seguinte em 14 de março de 2020 foi declarada a pandemia os laudos ficaram suspensos deputada Murim lembra disso por dois anos porque ninguém podia entrar dentro dos prédios por causa do risco de contaminação a época deputado Gilberto Palmares salvou de memória vou até pesquisar havia um projeto desse tema do deputado Chico Machado que nem foi citado aqui na CCJ não sei se ele retirou eu vou até pesquisar mas havia do deputado Chico Machado aí esse tema que o Chico Machado estava trazendo saiu de pauta mas havia esse projeto de 19 também do deputado Bacelar quando ele nem sonhava ainda em ser presidente era o primeiro ano do mandato dele por isso ficou tanto tempo assim e o deputado Rodrigo Amorim que tentou pisar tentou não pisou no acelerador da CCJ está desenterrando tudo que é projeto que estava parado para trazer a pauta e é justo que assim ou seja agora que precisa ter esse diálogo precisa porque senão acaba aí tudo isso para a justiça e uma lei que já tem uma década e vem funcionando bem muito obrigado é exatamente isso tinha um debate já avançado reunimos os três conselhos saudoso o deputado é um querido o Gilberto Palmares e agora o projeto vem à tona eu sou técnico de edificações como bem disse o deputado Luiz Paulo nós temos sim competência enquanto técnicos de laudar e as três categorias eu acho que não depende não precisa de uma audiência pública deputado Rodrigo Amorim uma reunião robusta como a deputada Marta Rocha porque esse tema já foi discutido com os três conselhos e aí a participação dos três conselhos e a gente avançar dada a necessidade os laudos estão parados as vistorias paradas e a gente precisa realmente quero parabenizar a vossa excelência e os técnicos estão aí querendo trabalhar querem trabalhar tem competência para fazer né e a gente quer mais é uma lei robusta a quatro mãos conversada para que a gente consiga chegar a um consenso por isso que eu disse que tenho meu total apoio porque eu como técnica também sei o valor que há do trabalho do técnico deputado Rodrigo Amorim senhora presidente apenas um pela ordem em primeiro lugar para saudar todos os técnicos eu insisto na tese aqui deputado Luiz Paulo bem disse a gente está trazendo na CCJ os projetos que estavam tramitando há muito tempo nessa casa e obviamente pelo objeto importante a gente trouxe esse trabalho tirou desengavetou como se diz no popular da CCJ trouxe a plenário parabenizar o presidente Rodrigo Bacelar pela iniciativa todas as representações mas dizer que é o ensino técnico que move o Brasil e que essa discussão que está acontecendo na Assembleia possa servir de modelo porque os técnicos em todo o país desenvolvido do mundo são os técnicos que sustentam o desenvolvimento senhora presidente fazer um pequeno pela ordem eu não poderia deixar de mencionar e me silenciar diante do fato que está sendo falado no Brasil inteiro da tal agenda no Ministério da Justiça o fato por si só ele já é auto explicável é inadmissível uma traficante de drogas da maior quadrilha desses fascínoras narcoterroristas marcarem uma audiência terem uma audiência no Ministério da Justiça agora eu não vou adentrar nas discussões propriamente ditas desse tema porque o Brasil inteiro está falando dessa temática eu só trago duas ponderações a primeira delas imagine se esse episódio tivesse acontecido durante o governo Bolsonaro imagine se algum ministro do presidente Bolsonaro ou o próprio presidente Bolsonaro tivesse tido uma agenda dessa natureza e fica aqui eu falei mais cedo sobre o duplo padrão de narrativas todos nós diariamente tiramos fotografias recebemos pessoas em nossos gabinetes e já que eles sustentam que não tinham conhecimento prévio de quem se tratava fica uma indagação qualquer pessoa pode ter uma agenda dessa natureza junto ao Ministério da Justiça segundo ainda que tenha sido tenham sido levados a erro fica também aqui que eles possam fazer esse tipo de narrativa também quando alguém do campo conservador for atacado pelo campo progressista de ter sido fotografado ou dialogado com alguém que tenha uma ficha corrida duvidosa agora a indagação mais importante que eu quero fazer nessa tarde senhora presidente é o seguinte sabe quem marcou a agenda com a traficante no Ministério da Justiça senhora presidente eu digo a resposta foi uma deputada do PSOL uma deputada do PSOL dessa casa inclusive da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que fez a intermediação que serviu de despachante de traficante de droga falo e repito em alto bom som foi uma deputada do PSOL desta casa da Assembleia Legislativa que foi despachante de traficante de droga por isso que eu defendo várias vezes aqui nessa tribuna sou processado sou denunciado ao Conselho de Ética mas farei novamente o PSOL representa a bancada da droga o PSOL representa a bancada da droga porque não só defende os interesses de narcoterroristas defende a flexibilização da lei antidrogas para dizimar famílias mas está provado foi uma deputada do PSOL desta casa da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que intermediou que serviu de despachante para atender interesses de traficante de droga de quadrilha de narcoterroristas e levou esta traficante a Brasília e foi recebida por outro criminoso aquele que não respeita propriedade privada também do PSOL e juntos com a família PSOL juntos com a bancada do PSOL foram defender interesses de narcoterroristas e isso não se pode admitir portanto repito o PSOL é a bancada da droga obrigado seguindo aqui a pauta dos trabalhadores nossos técnicos de edificações verdadeiros trabalhadores e realmente são os técnicos que movimentam os trabalhos e eu sei muito bem disso a presente proposta recebeu dez emendas e retorna às comissões e com certeza a proposta que foi dada aqui de uma reunião técnica com os conselhos acontecerá e em breve estaremos aqui votando essa lei e vocês podendo fazer o trabalho que vocês fazem com excelência viva os técnicos estou vendo ali técnicas de edificações que é a minha categoria também mas viva todos os técnicos e vamos avançar com essa pauta não havendo mais sejam sempre muito bem vindos aqui trabalhadores vocês são trabalhadores de verdade não havendo mais nada a tratar na hora do dia passa o expediente final primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo não se encontrando presente e não havendo mais oradores escritos a presidência declara antes de declarar a sessão dizer que nós hoje visitamos fizemos a visita a core e podemos ver ali o trabalho que esses profissionais da segurança pública fazem e seria muito interessante que a gente pudesse trazer aqui ao plenário o trabalho a exposição do trabalho que a core tem feito no combate ao crime ao tráfego ao estupro a tudo que é desumano na sociedade parabéns aí a core parabéns a esses guerreiros que estão sempre trabalhando em prol da sociedade melhor já encerrou a sessão encerrei tenham todos uma boa noite eu pedo então eu não